Ô louco, olha como é que começamos a partida. Nossa mano, o que que tá acontecendo? Caralho, nossa começamos como a partida? Os caras tudo caem no limbo aqui, invisível. Nossa, eu vou ganhar ainda? Nossa, se eu ganhar é muita mitagem. Caramba, que que é isso cara? Mano, se eu ganhar vai ser uma das mais mitadas que eu fiz aqui no canal, mano. Nossa mano, que que tá acontecendo? A fase sumiu. Caramba, eu vou ganhar, não acredito nisso. Ah, o cara vai se eliminar. Não, 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 não. Eu tô... Ah, ele quer se eliminar comigo, mano. Sai! Vem! Que que é isso, cara? Que que tá acontecendo? A fase tá onde? Ah lá, dá pra andar pra lá? WTF? Que 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 é isso? Mano, se ele andou, vou andar também. E aí, véia? Ah, que maluco lixo. Ô louco! Mentiu demais. Vou pegar a amarelinha porque ele é chatão, véi. Vem cá. Só sai, mano. Sai, sai, sai. 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 Ah, era. Foi, colou. Ah, ele me colou também, mano. Ah, mano, ó lá. Me solta, bicho. Caramba, mano. Ah, mano. Ah, pera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, pelo amor de Deus, que maluco cagado do caralho. Nossa, que mentira, véi. Olha que mentira. Nossa, que mentira esse maluco, bicho. Esse maluco é muito bom. Oi, é isso. Não, mentiu demais. Quando eu falo que esse maluco de vermelho não vai ganhar, é porque ele não vai ganhar. Ah, para de se eliminar comigo, cara. Deixa de ser cuzão, mano. Deixa ele vir aqui. Calma. Ele tá vivo, ele não vai ganhar, véi. Vai ganhar, não vai ganhar, fio. Ah, olha só. Ih, já se lascou, já. Dois por um real? Dois por um real? Não acredito. Já era, dois por um real. Vambora. Nossa, olha que maluco bugado do caralho, véi. Deixa eu tirar uns pisos aqui do chão. Porque aí cai tudo. Estratégia, estratégia. Estratégia. Olha que maluco bufado, bicho. Olha isso, cara. Ah, vamos eliminar junto. Tá louco. O maluco tá muito hypado, véi. Vem. 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 Não, não, não. Vou pegar o verde, não. Senão, fodeu. Deixa eu pegar o vermelhinho, mano. Caralho, larga do seu otário. Ah, o cara vai ganhar. Burrão pra caralho. Vai, joga ele. Olha lá. Burrão demais. Burro. Bom, deixa o like e se inscreve aí. Valeu, falou, fui. Fui.